Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal Pedal Educa, aqui quem fala é o João, hoje vou fazer um vídeo falando da minha bike Caló e alumínio, essa bike eu não sei bem o ano que ela foi lançada, eu acredito que seja em 91, 1993, essa bike aqui eu tenho ela faz 15 anos, ela era do meu irmão, ele acabou dando essa bike para mim, então galera, ela ainda está com umas peças originais, é uma bike muito boa, gosto muito dela, até hoje ainda dou uns rolês com ela, vamos lá, vocês podem ver o macaquinho dela que ainda é original, Ato C10, a folha do ar aqui que é de alumínio, também é original dela, as raias acabei trocando, o cubo aqui, traseiro aqui, é da GTS de rolamento, aqui, a catraca aqui, ela é de 21 marchas, aqui a coroa aqui, é a original dela, o pé de vela também, o pedal não, o pedal acabei trocando, pô, não tinha alumínio, aqui essa parte que segura a corrente aqui, vocês podem ver também, está escrito Ato C10, é a original dela, o canote dela aqui, é da GTS, GTS, acabei trocando, aqui o banco também da GTS, tem esse furo aqui para a próstata, ele é bem macio, esse banco, aqui na frente a folha do ar também é original, as raias acabei trocando, o cubo aqui, ó, também é GTS de rolamento, aqui na frente, a mesinha dela é de alumínio, não é original dela, o guidão é da Zoom, guidão curvo, muito bom esse guidão, os mudadores aqui, ó, como vocês podem ver, Ato C10 também da Shimano, original da bike, essa bike é de 21 marchas, o freio dela aqui, ó, que é a sapatilha aqui, é cantileve, o traseiro também, esqueci de mostrar, também é o cantileve, a suspensão aqui da frente é da Zoom, também é uma marca que o guidão, antigamente era o garfo preto, eu resolvi tirar porque não gostava muito, eu pus essa suspensão, achei melhor, os pneus dela, da frente e o de trás é o pneu da Pirelli, muito bom, dura bastante esse pneu, enfim, galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, deixe de se inscrever no meu canal, deixar aquele like, ativar o sininho para ficar por dentro as novidades do canal, fui! Tchau, tchau!